A viés é de queda, estamos vendidos, não tem porque o mercado ameaçando subir, pivôzinho de baixo aí pode pintar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o nosso querido e ilustre Fibonacci aqui dessa última pernada, apesar da gente ter vindo de um canal de baixa ali no índice, tá turma, canalzinho de baixa aqui, só lembrar que óbvio a gente sempre pode errar, mas o que faz a gente ter um resultado vitorioso é o longo prazo, então no longo prazo a gente acerta muito, tem acertado muito, isso é muito bom, olha a possibilidade de pullback, está um pouco longe ainda, tem espaço para correção, eu gosto dessa última pernada aqui também, entender que na média de 9 pode ser uma boa parada, enfim, 70 pontinhos, o mercado parou ali, eu dou o gizinho agora na tampa, XP Genial, Bradesco, estou comprando, do viés segue firme ali e tal, estamos no aguardo, né, não gosto dessa contaminação do ambiente, está me entendendo? essa contaminação dos compradores ali, será que vamos ter que zerar? Pode ser, sem comprometer o resultado de ontem seria melhor ainda, vai ter carga ali para as próximas, deixar só o do viés talvez, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, tá turma, pode ser, pode ser, pode ser, deixa eu ver aqui, quem é que eu vou chamar, 25, 20, está perto do 0 a 0, o premium, vamos sair dessa premium com 45, 50 aqui, pode ser, turma, 55, levezinho, losa aí, pode ser, vamos ficar no viés só, eu vou fazer isso, tá turma, estou saindo da premium, levinho, stop aí, vou ficar no do viés, vou tentar me posicionar melhor na premium, tá? só para um esclarecimento, então nós temos dois segmentos de ordem, uma é a ordem de viés, que é a ordem que corre o dia todo, enquanto o mercado der a condição de corrida, né, corre o dia todo, enquanto o mercado já falando que é queda, a gente vai na queda até virar para o outro lado e aí compra, enquanto o mercado já falando que é alta e fica até o final, isso é ordem viés, ordem direcional, né, que é o nome que a gente tem utilizado aí, e o ordem premium, as ordens do lado esquerdo, que é o padrão da sala que a gente já usa desde o começo do ano, que está dando mais de 20 mil pontos no ano e coisa do tipo, né, está chegando em 25, eu acho já, são as ordens também direcionais, a gente também pega bastante pontos, né, a ideia é essa, pegar 1.700, 500 pontos de uma operação, o que já é raro no mercado quando você vê a sala ao vivo, esse modelo operacional, porque geralmente as salas são para pegar menos pontos, a gente trabalha já para pegar mais pontos, mas é diferente do que o do VF, tá, então a coisa é um pouco diferente, então a gente muda a sensibilidade, né, a sensibilidade do premium é menor do que a do VF, VF tem uma sensibilidade maior, mais abrangente, ser mais abrangente não significa que vai acertar mais, ser mais abrangente quando tiver, você pensa como se estivesse trabalhando numa banda de Bollinger, né, a banda de Bollinger da premium é aqui, mais curtinha, a banda do VF é assim, então você tem todo um, para estopar tem que romper a banda lá para cima, então vai demorar mais, ela é mais abrangente, e o robô a gente está trabalhando numa, até um pouco menor do que a premium, para ter, porque consequentemente você tem um stop menor, quando você tem uma abrangência menor dessa volatilidade, né, você abrange menos, você vai ganhar um pouco menos, você tem um stop menor, você quer ganhar mais e correr mais risco, é direcional, tá, Fabrício, e quem está começando? Eu acho que quem está começando o direcional pode machucar um pouco mais, quem está começando a ordem premium vai ganhar menos, mas está ganhando, está ganhando esse mês aí, 2 mil pontos, não é isso? Ó, aqui é só direcional, turma, então eu falei 2 mil pontos, então no mês estamos fazendo, estávamos fazendo 2 mil pontos, exatamente 2 mil pontos na abertura do dia, isso que o meu resultado está até pior do que o de alguns alunos, né, 2 mil pontos no mês, acho que não é ruim, para o dia 20, se a gente fechar aí 3 mil pontos no mês, pô, legal, olha o índice ali, turma, a ordem do viés acabou que está indo bem para caramba, né, cara, não briguem comigo, é o do viés, está na tela, não sei se alguém vendeu, está dando 375 pontos, tá, o mercado está frenético, hein, que o longo prazo é o mais importante, você começou em poucos meses, menos de um ano, eu não acho que você tem que pensar em ganhar muita grana no mercado, não é essa a ideia, é ganhar talvez um pouco, é eventualmente sobreviver, tá, nesse primeiro ano, porque ele, putz, se você sobreviver um ano, primeiro ano que você começou, você sobreviveu sem perder muita grana, eu te dou os parabéns, porque a maioria que eu conheço não, perde muita grana no começo e alguns param, a maioria desiste no primeiro ano, essa é a verdade, né, para você ter ideia como é difícil, pensa num mercado onde a maioria já desiste logo no começo, né, uma grande parte desiste do começo, porque perde, agora, por que desiste? Seguindo um operacional desse igual a gente passa aqui? Com certeza não, desiste porque em algum momento toma um risco totalmente fora do padrão, né, coisa do tipo, tá. Vamos testar o fundo de novo, nossa, os varejos abriu pra caramba agora. Cara, se eu vender na mínima aqui, vão me chamar de louco, né, vão me chamar de louco, mas eu gosto que chamem de louco, porque eu tô vendendo na mínima do dia aqui no premium, turma, pode chamar de louco, pode chamar de louco, a gente tem gordura pra queimar, aqui o time tem gordura pra queimar, estamos fazendo mais de 20 mil pontos no ano, e eu vou vender na mínima do dia essa operação premium, na cabeça dos 2% ali, Vou vender onde o varejo gosta de comprar, que é no fundo. Robozinho tá no gain, direcional tá no gain, falta só o premium tá no gain, pra fazer a tripse de novo, hein. Falta só o Buber também, premium tá no gain pra fazer o tripse de novo, hein. Caia mamão papaya, minha avó dizia, mais que fumaceira, mas quem tá cabeça avó, erva cidreira. A gente se voltou, teve uma batidinha ali e tal, tá, quem negativou, fica esperto nos players aí, se mudarem, se afrouxarem bem, a gente tem que pular fora 5 minutos, piorou um pouco o times and trades, né. Bateu lá, voltou, um ponto bem importante, diminuiu um pouco alguns players, outros melhoraram, não acho que tá ruim de todo ruim não, se piorasse a gente zerava, mas não tá ruim. Aliás, hoje em dia a gente acha que não tá ruim, imagina se fosse antigamente essa posição de player, a gente já tá falando, meu, pode vender tudo e tá, que o mercado dá umas mudadas, né. E a gente tá falando bastante aqui, tamo tomando uma ré no índice, né, essa é a verdade no premium, no direcional ainda não, mas o premium azedou bem, se tiver que estopar com o mercado desse jeito, eu tenho o meu stop ali definido 830, se der ruim eu vou estopar lá e vou perder uma grana hoje, no premium, mesmo se chegar no esse stop, não vou estopar direcional, né, direcional só estopa se o mercado mudar totalmente, enfim. Vamos lá, então no trade ali, né, não tem porque zerar, esse trade direcional a gente tá fazendo ele ainda sem tomar ré, nenhum dia fechando negativo, Barãozito, esse aqui, ó, mas é um trade muito bem legal, mal estudado, que pega toda a direção do mercado, só que ele volta, meu, não quero saber, eu vou entrar, é, mil e vinte na direcional ali, vou deixar mais, hein, Barão. Então, isso aqui já é uma coisa diferente, né, porque o cara vem com a cabeça e fala, mano, o que o cara fala aqui, Barão, sabe o que o negócio que eu coloco na cabeça dos caras? Se eu fizesse só a sala ao vivo pra ganhar Ibope aqui, mídia, eu já zeraria a operação, porque eu ia poder tirar uma foto aqui agora no Instagram e falar, ó, ganhei mil pontos hoje, certo? E aí, pode ser que essa operação, vou até tirar uma foto pro Instagram, ó, turma, para ou continua aqui, ó, para ou continua, para ou continua, estamos ganhando quanto? Mil pontos aqui no índice, para ou continua, Barão, para ou continua? Continua, continua, então, beleza, eu podia já zerar essa operação e falar assim pro Instagram, ó, eu vou postar depois, ah, estamos ganhando mil pontos e beleza e tal, e essa operação pode voltar tudo e eu sair no zero a zero, ou com 200 ou 100 pontos, aí o cara chega pra mim, já aconteceu de ganhar 700, voltar tudo e eu ter que sair no zero a zero, o cara chega pra mim e fala, isso que eu quero colocar na cabeça da galera, cara, velho, peça atenção, o cara chega e fala assim, Fabrício, por que que você não fez parcial ali? Tava dando mil pontos de ganho, por que que você não fez parcial? Que é uma coisa coerente, não é uma coisa errada que o cara tá falando. Eu falo, cara, beleza, então, porque o que acontece, o que eu quero colocar na cabeça do cara? Se eu fizer uma parcial quando der mil pontos, toda vez que der mil pontos eu tenho que fazer uma parcial. Por que eu vou te explicar? Porque você tem que ter um padrão, eu não conheço o cara ganhando mercado sem ter um padrão, então beleza, aí teve um dia que eu ganhei 1.600 pontos, esse dia o cara não perguntou se eu fiz parcial nos mil, eu ganhei 1.600 pontos direto, não teve parcial nos mil, por que o cara não chegou e falou, pô, por que que você não fez uma parcial no mil então? Você ganhou 1.600, então, não, agora... Mas também a pergunta dele não quer dizer que também que ele... Não, não, não tá errado, não tá errado, não tá errado, o que eu quero dizer, não, não é nem a pergunta assim, o problema é o cara, você devia ter feito uma parcial, esse que é o problema, não é a pergunta, aí a pergunta é a gente, eu posso fazer uma parcial nos mil? Pode ser, desde que eu sempre faço a parcial nos mil. Mas se a estratégia do Uber não compõe uma parcial, ele não vai fazer. É então, mas eu quero dizer isso, porque parece ser óbvio quando o mercado volta tudo e sai no zero a zero, mas quando e quantas vezes não foi pra frente e deu 3 mil, 5 mil pontos? Aí quando você ganha 5 mil pontos, você tem que falar, beleza, eu ganhei 5 mil, mas eu tenho que fazer a parcial nos mil, porque agora eu esqueci, quando foi pra frente eu esqueci que eu tinha feito uma parcial no meio do caminho, tá me entendendo? Então você tem que seguir o mesmo padrão sempre, não tem como, ah, porque esse é o problema de quem? De quem analisa depois que aconteceu, depois que aconteceu é fácil eu falar que tinha que fazer umas parcial nos mil. Depois que aconteceu. Então essa é a ideia, agora e depois que foi mil, 2 mil, 3 mil pontos, então eu também teria feito. Aí turma, isso aqui é buber, meu velho, eu nunca vi isso na vida, no planeta Terra, na face, no universo, eu nunca vi, não, sério, eu já vi de tudo no mercado, mas isso aqui que a gente faz, pode falar o que quiser, turma, fala o que quiser. Quando enfraquecer a gente pula fora, hein, turma, enquanto não enfraquecer eu tô dentro, hein, fica esperto que o pullback aí pode ser grande, falando sério agora, né, sempre pode ser grande, né, óbvio, né. Bom, turma, candlezinho aí pra cima, 500 pontinhos de gain, eu acho que eu vou garantir esses 500 pontinhos no primo, hein, turma, certo, barão? Eu vou garantir 500 pontinhos no primo, será? Ah, os caras tão vendendo um pouco mais ali, hein. E aí, barão, para ou continua? Não sei, por que isso aí é tudo? Então tô zerando, 500 pontos de gain, só resumindo, 600 pontos no, não, 500 pontos no primo, mais ou menos, né, 1.200 no direcional e 250 no robô. Tripsi de gain hoje, mais uma vez, segunda e terça-feira. Time de monstros.